No bom e no ruim, ele tá sempre com a gente. Vou passar a palavra pra ele aí, tamo junto. Vocês significam e orgulham o sentimento de ser do Esporte Clube do Recife. Muito feliz, de fato, para parabenizar a todos que vieram pra cá pra celebrar, comemorar, mostrar que essa aqui é a maior torcida de Pernambuco! Eu quero e eu vou pedir pra vocês repetirem comigo Esse que é o melhor e maior grito de guerra das Américas Comigo! Pelo Esporte e Nada! Futebol! E pelo Esporte e Nada! Futebol! Então como é? Como vai ser? E para sempre será! Futebol! Futebol!